oi pessoal eu vim mostrar pra vocês as minhas comprinhas na exposição é eu comprei essa lojigese puntata comprei porque ela chega bem bonitinho sabe ela provavelmente ela não vai abrir tudo mas é a planta na próxima floração vai ficar bem legal entendeu então por isso eu comprei essa planta e outra coisa muito interessante na coquina hora que eu fui caramba muito interessante o último broto se você for ver foi esse aqui ó já floresceu até cortar a a flor então tipo assim que acontece ela floresceu aqui é beleza é a formação ela veio e floresceu no broto anterior de uma espada seca já tá vendo floresceu então foi bem interessante eu comprei ela porque por causa da cor assim sabe não foi tão barato mas também não foi tão caro é porque é uma planta que você normalmente não acha tanto eu tenho melo de gés mas ela é normal sabe então é aquele rosinha claro essa que já é diferenciada é isso aqui ó é uma intermédia agora qualquer eu não sei provavelmente essa mesma que ó intermédia marginata flâmia com intermédia marginata eu pensei a foto ela é bonita não é tão feia não é legal a planta em si é ela floriu aqui ó o que acontece essas plantas no site desse orquidário aqui aqui orquidário oriental tá quinze reais a mulher estava vendendo a exposição da vida estava vendendo a 30 reais ela florida como já tava perdido perdeu a flor e normalmente o povo vai para exposição vai para comprar com flor então ela fez por quinze reais aqui eu fiz comprei as duas essa que não estava marcada que pode ser diferente e essa está marcada entendeu eu comprei as duas então tipo assim eu não sei se eu vou contar tudo mesmo lugar para ficar pensa um monte de intermédia tudo igual junto bem interessante né é eu comprei a gente está aqui ó é tomilho limão cara isso aqui é eu dá um cheiro na comida é muito bom eu eu gosto muito disso eu comprei também aqui é salsinha e e coentro só um pouquinho não tem necessidade muito que eu não tenho muito espaço é eu comprei isso aqui que eu vi a foto da charburgia charburgia crispa né mas eu vou levar um dia pequenininho só brincadeira que foi vinte e cinco reais e eu não gosto muito de mim mas acontece eu vi mas eu não prestei atenção tinha a foto de uma soprolete cerna do lado sabe mas eu nem prestei atenção tipo assim como já é o terceiro dia de exposição então a maior das pontas já foi entendeu então nem me liguei aí depois que eu fui ver o seu plano de charburgia crispa com soprolete cerna então isso aqui é um híbrido tudo é que eu falei para as minhas charburgia é grande que no caso é essa aqui tá vendo não floriu ainda mas ela é uma planta grande tipo assim um buber grande aí fosse não essa daqui talvez o ano que vem ela já flore aí agora que eu fui ver que provavelmente pode dizer que o ano que vem ela foi mesmo que é soprolete pessoal é é minúscula que viu seria tipo um cruzamento dessa planta aqui ó ó o tamanho dos bu pessoal ó eu vi um mais de pé aqui tá vendo ó é bem grandão tá vendo com essa daqui acaba só para nem discernir o tamanho desse aqui ó eu já enraizar deu forte em raizador gente não virou porcaria nenhuma eu peguei peguei aqui não virou nada então nem vira é então eu comprei essas aqui nessa exposição de na exposição de prudente no shopping no caso então essas quatro comprei não saiu tão barato né mas tá bom os preços normal lá as mais barrelinha gente 20 reais a não ser de em dobro assim que até de 5 sem flor né mas tipo assim teve anos que foi bem melhor mas mais em conta tu quer dizer sabe tipo assim tá muito 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 caro eu achei igual eu vou agora vou falar das outras no caso essas aqui pessoal tem uma exposição também no seasa anunciada é árvores frutíferas no caso é tudo porque dia flor tudo é tipo de exposição de flores no seasa o que acontece eu sei que pessoal esse aqui é uma chileiriana gente é essa planta é ela é muito boa igual no shopping tá pedindo sem 150 reais numa muda adulta bem formada né mas muito caro minha opinião então eu paguei 15 reais pessoal nessa daqui como eu não sou besta nem nada foi já vou levar duas aí comprei essas duas chileiriana entendeu deu 30 reais as duas ano passado pessoal comprei isso aqui ó 30 reais sem cachepô tá ele vem no vasinho aqui em casa e nem brotou tá vendo um brotinho querendo sair ali mas bem me churuca então não foi pra frente tá vendo aquela eu paguei 15 assim eu comprei dois ali pelo preço de um aqui a planta que eu gosto muito assim sabe a flor dela linda eu tenho essa aqui roubo branco rubric também tem essa outra chileiriana que tá bonitinha pra caramba tá vendo aqui é uma chileiriana dá pra você olhar pelas folhas a fonte da chileiriana é diferenciada não tem como você não você não saber que é a chileiriana aí então comprei as duas chileiriana aí ela tava marcando assim gutata alba e tava com uma foto tipo lo de jazz eu falei pro carol sei não vou tratar algo que eu vou tratar algo é verde e o formato também é diferente aí tava lá você tava eu peguei e tudo até de quietinho pessoal aí peguei e trouxe essa mudinha 10 reais entendeu tipo assim lá no seasa tava vendendo mais barato entendeu as mudas e esse aqui é uma chileiriana se não me engano é uma cataleia chileiriana é eu tenho outra mudinha que eu já comprei no seasa também mas ela não foi muito pra frente então eu comprei essa outra então essa foi minha compra agora o que acontece uma coisa que normalmente a gente não encontra pra comprar é adubo adubo eu comprei o de micronutrientes no caso porque porque o npk normal a gente já sempre acha sabe tipo assim não tem necessidade de eu comprar um npk no caso agora micronutrientes é mais difícil você encontrar aí eu peguei e comprei isso aqui ele é 500g eu acho é 500 gramas um com 100 gramas pessoal é 10 reais de 500 30 então compensa mais comprar o de 500 né comprei as tão sonhadas etiquetinhas pessoal comprei também ó agora vou ter um tempinho vou começar a identificar minhas orquídeas tem é acho que é 100 cada um se não me engano é é é é é é eu comprei aqui vou identificar as mais difíceis assim sabe as espécies mesmo ó comprei isso aqui ó que é eficaz contra mancha negra e o o o o o cuidado perigoso o o o que acontece eu comprei isso aqui pra quê eu vi em outro lugar aqui marcado também ah não é é é outro negócio é que tipo assim eu vi outro lá e ele me falou que esse aqui era melhor no caso o que acontece mostrar pra vocês tá vendo isso aqui pessoal isso aqui se eu não me engano é é um inseto que machuca planta ó ele é bom pra isso e é bom pra coxonilha também vim vou mostrar as coxonilha ó tá vendo essas manchinha branca aqui ó espera aí deixa eu pendurar isso aqui Tá vendo isso aqui, pessoal? É isso aqui que eu vou tentar matar Ai, meu arquidinha morreu Fazer o que, né? Entendeu? É isso que eu vou tentar matar, pessoal Então, por isso eu comprei aquele Aquele veneno ali Tá bem bonita a minha clandinha, pessoal Olha como já tá bem vissosa Vou começar a aplicar adubo de floração nela Pra ver se Se ela vai pra frente Então aí eu comprei Comprei o lesma da Lesmicida da Ford também, ó Vamos ver se vai ser bom Comprei, ó, esse eficaz aqui, ó Silício Tá meio embaçado, né? Silício faz uma camada pra setora Nas folhas contra insetos, raspadoras, sugadoras e fungos Evita manchas pretas e pintas pretas Então, manchas pretas é igual esse aqui, ó E pintas pretas, entendeu? É os insetos que machucam isso aí Aí a gente tem que comprar É... Eu também comprei isso aqui, pessoal Esse biobocache É... Eu tenho o meu adubo orgânico Mas eu vou... Intercalar com isso aqui também Né? O meu adubo orgânico Eu uso mais quando a planta tá... Não enraizou ainda Porque ele é meio fácil queimar as raízes, né? Então... Ele é bom, né? No caso Mas... É melhor eu usar... É... Quando eu vou replantar, entendeu? Aí vai nascer raízes 9 Nascer elas bem forte Então, basicamente, foi isso, pessoal Que eu comprei É... Tipo assim Eu tava bem... Sabe? Não veio a hora de chegar logo Pra fazer essas... Pra ver o que que tinha É... Tipo assim Não fiquei tão feliz Com as minhas compras Que eu achei as coisas muito caras Sabe? Tipo assim Plantas... Aqui, pessoal Lá na... No... No Seasa Foi até de boa, sabe? Foi dentro do esperado Mas... Na exposição Eu achei muito caro Tipo assim Mudinha assim, pessoal 25 reais Ó... O que valeu a pena Foi essas duas aqui, pessoal Foi 15 reais cada uma Como eu disse Isso aqui também foi legal Como a flor dela não vai abrir Que vai ficar mais ou menos assim Então... O ano que vem, quem sabe Né? Vai ficar mais bonito Outra coisa O substrato desse cara, ó Ele usa muita pedra brita, pessoal Eu não sei se a região dele é muito úmida Mas... As orquídeas dele normalmente é... Ficam bonitas Tipo assim Elas vão ter um período de adaptação aqui Vai demorar um pouco Mas depois elas vão ficar melhor E é só isso, pessoal Foi mais pra mostrar minhas comprinhas mesmo Ah... Por último Não menos... Não menos... Interessante Comprei um pé de goiaba roxo Meu filho gosta muito de goiaba Então eu comprei Vou plantar numa lata Alguma coisa assim Bem legal, né, pessoal? É isso Pra fechar o vídeo Até a próxima, pessoal Gostou do vídeo? Se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal Tchau E se inscreva no canal E se inscreva no canal